As definições tradicionais do sertão, que associam a imagem do sertão com o afastado, com o distante, com o deserto. Até o século XIX, se considerava que cada região tinha o seu sertão, mas a partir de Euclides da Cunha, esse sertão fica mais ou menos definido como uma região que vai do norte de Minas e avança até o interior do nordeste. Então, agora, talvez definindo poeticamente o sertão, eu diria que é o deserto, é a solidão, é a seca, mas é também a terra da magia, a terra que renasce em esperança, em vida, com as primeiras chuvas. E a experiência do sertão é a experiência mais do coração, da sensibilidade. É uma experiência que precisa ser vivenciada. Eu acho que o sertão passa por grandes transformações. Mesmo as regiões que eu visitei e que trabalhei durante um longo período, essa região hoje tem uma outra característica. Ela se modifica. No caso de Feira de Santana, que a gente considera como a porta de entrada do sertão, ou, para alguns, o portal do sertão, é até difícil a gente falar de uma terra de ninguém, de uma terra afastada, porque ela se integrou tanto com a cultura do litoral e com outros valores da urbanidade, que eu poderia falar até num pós-sertão em relação à Feira de Santana. Bom, é um trabalho que sempre teve como matriz essa cultura sertaneja. É um dos motivos também que me prende à Feira de Santana, que me prende a uma cidade do interior, com as dificuldades bem características em relação ao circuito da arte. Então, essa proximidade dos valores culturais da minha região, essa preocupação com o homem do sertão, com as coisas do sertão, e essa visão sempre antenada com a terra e com as nossas coisas. É uma surpresa, porque a gente viu um evento recente promovido pela UFBA, agora o governo do estado patrocina também um outro grande evento, tendo o sertão como centro, e de repente parece que descobriram que a Bahia não é só o litoral, que a Bahia tem uma diversidade cultural muito grande, e nessa diversidade cultural se insere o sertão. Então, é uma surpresa, eu acho gratificante, essa redescoberta de uma Bahia múltipla, e principalmente esse novo olhar sobre o sertão. Podem ser uns novos tempos para o sertão. Provavelmente, porque isso pode ter um retorno, do ponto de vista prático, porque se começa a olhar para as carências, para as dificuldades do homem sertonejo, para as dificuldades de se adaptar a uma terra que nem sempre é muito receptiva, e também, através da cultura, se promover uma valorização das nossas coisas. Eu acho que é uma somatória de coisas. A minha vivência do sertão é uma vivência que vem desde a infância. Então, eu vivi praticamente a vida toda em Feira de Santana, e Feira de Santana é uma região marcada por esses valores do sertão, principalmente no período da minha infância, onde os vaqueiros, as boiadas, passavam pelo meio da rua. Então, é uma experiência inicialmente mais concreta, em função desse universo de Feira de Santana. Depois eu saio de Feira e passo a estudar fora, mas quando retorno, eu redescubro esse universo, já com outro suporte teórico. E aí, sim, as leituras começam a me ajudar a entender mais esse universo. E isso coincide também com uma série de viagens que eu faço para o sertão, sempre acompanhado por Euclides da Cunha, pelos teóricos que tratam do sertão. Isso vai dando uma certa maturidade ao meu trabalho e uma certa densidade a esse tipo de tema para a minha obra. Bom, de uma certa forma, ainda a gente pode identificar a fome e aquela realidade descrita por Josué de Castro. Mas o sertão mudou bastante. Quando tem uma seca, como essa atual, que está se passando aí, fica muito mais difícil sobreviver no sertão. Mas hoje eu acho que há mais condição de se viver no semiárido, há mais informação, há mais circulação dos produtos e há mais acesso também aos bens materiais. E mesmo porque há uma certa tendência à urbanização como um todo, e isso atinge o sertão também. As pessoas já não vivem no campo como vivem antes. Então há uma mudança substancial em relação a tudo isso. Agora, para as pessoas que ficaram no campo, que ficaram no sertão, essa adaptação num período de seca como o atual é muito difícil realmente. E pode até evocar aquele universo descrito pelo Josué de Castro, mas a gente tem mais condição material de superar essa realidade. Bom, a minha tendência é não acreditar muito em governo. Teoricamente seria um projeto interessante, mas tudo é tão nebuloso, a gente não pode saber o que é realmente que vai acontecer com essa transposição. Uns são contra, outros a favor, mas há uma desconfiança de minha parte de tudo que vem de governo. Eu acho que fica nessa junção, porque essa teimosia de sobreviver no sertão, num espaço em que as condições materiais, as condições geográficas são adversas, é um pouco de teimosia. E para sobreviver no sertão tem que ser forte realmente. Então eu acho que as duas coisas se somam para explicar essa vivência do homem nordestino, do homem sertanejo. E essa fixação do homem na terra. Claro que hoje, com os apelos e as comodidades da vida urbana, isso fica cada vez mais difícil, sustentar as pessoas no campo diante dessas adversidades geográficas. Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar todo instante Das terneiras, o chapéu e o gibão Da espora, o chicote e o facão Da Suzano, da corte e a laçada Do cavalo galope a... Saiba mais no Folha do Estado Renovado Você mais informado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL